Olá, está começando o Bom Dia Assembleia desta sexta-feira, 16 de outubro de 2020. Mulheres vítimas de violência poderão receber apoio psicológico em delegacias. É o que prevê um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa. A repórter Samila Mello traz mais informações. A deputada Tereza Brito do PV falou sobre projeto de lei de autoria da parlamentar que tramita aqui na Assembleia Legislativa. O projeto visa o acolhimento psicológico nas delegacias a mulheres vítimas de violência. É de grande valia esse projeto que nós apresentamos aqui na Assembleia Legislativa que obriga as delegacias a terem psicólogas para o atendimento às mulheres vítimas de violência, seja doméstica, seja sexual, nas delegacias. Esse atendimento psicológico vai passar uma confiança maior para essas mulheres, para que elas possam falar o que aconteceu com elas, para que elas possam expressar todos os seus sentimentos no acolhimento nas delegacias. Então, é de grande valia. Inclusive, já tem estados brasileiros que têm um pouco parecido com esse. E nós procuramos fazer da melhor forma possível para atender bem as vítimas de violência doméstica, sexual. A parlamentar também comentou sobre o atendimento a crianças nos hospitais da rede pública. É com grande preocupação que nós estamos tendo com relação ao atendimento infantil, ou seja, médicos, pediatras, nos hospitais, que muitos deles não têm, a maioria não tem o atendimento para a criança, bem como também leitos de UTI. Nós estamos tendo conhecimento que reduziram de 13 leitos para 6 leitos no hospital infantil. E a nossa preocupação ainda maior é que criaram um mito de que criança não pega coronavírus. As crianças pegam coronavírus, sim. Então, nós devemos ter o mesmo cuidado, tanto as pessoas, os pais, terem o cuidado com as suas crianças, bem como o estado da condição de atendimento na rede infantil do estado do Piauí. Na rede infantil do estado do Piauí. Nós estamos cobrando já, desde o ano passado, que nós estamos cobrando a inclusão de pediatras em todos os hospitais do estado do Piauí. 18 de outubro é comemorado o Dia do Médico. Um profissional que tenha a árdua missão de salvar vidas. O repórter Tiago Moraes ouviu alguns médicos que relatam o amor pela profissão e o desafio que tem enfrentado durante a pandemia do novo coronavírus. Minha relação com a medicina é uma relação de amor. Gosto, amo a minha profissão desde criança. Essa vontade de ser médica vem desde o segundo grau. Atualmente, eu posso lembrar aqui que desde 15 anos de idade, exatamente. O trabalho desses profissionais é essencial para a garantia da preservação da saúde. Estamos falando de profissionais como Nairo e Antônio Wellington, médicos apaixonados pela profissão e que são pessoas inspiradoras, principalmente nesse momento de pandemia. Quando a pandemia chegou aqui, se instalou aqui no Piauí, a quantidade de pessoas que adoeceram foi extremamente grande. Não tínhamos ainda um medicamento, como até hoje não temos um medicamento que combate o coronavírus de fato e de direito. Vou dar o medicamento e você vai ficar bom. Então, no início foi bastante complicado. Mas, como todo início, nós conseguimos, estamos conseguindo a partir de um certo tempo para cá, com a ajuda dos artigos científicos, combater um pouco mais, lidar com um pouco mais de cautela e um pouco mais de calma, né? Porque quando a gente se deparava num plantão com mais da metade dos pacientes indo a óbito, naquele nosso plantão era desesperador. O médico que vai enfrentar a pandemia, que vai passar como a gente passou, como eu passei, como vários colegas estão passando até hoje, parece que estão se contaminando agora, eu contaminei há 30 dias atrás, 31 dias atrás exatamente, é uma coisa que é inesperada. Então, assim, eu posso até dizer que, graças a Deus, por estar vivo, ter escapado do coronavírus, ter sobrevivido, sem sequelas nenhuma e estar conseguindo voltar às atividades, voltar ao trabalho, sem muitas sequelas. Eu tive colegas que se afastaram por bem mais tempo. E, em primeiro lugar, agradeço a Deus e ao conhecimento que a gente veio adquirindo, que ajudou. Em comum, eles dividem uma carga horária intensa com plantões e cirurgias e que exige nervos de aço. Antônio Wellington, ao contrair a doença, passou do receio de contaminar os familiares para a adoção de mais práticas de prevenção. A preocupação inicial que eu acho que eu e a maioria teve foi com a família. E não contaminar os familiares. Chegar em casa e tentar não contaminar ninguém. Então, eu tinha toda uma... Tinha não. Eu tenho ainda hoje todo um protocolo. Hoje ainda hoje banho nesse banheiro aqui fora, entendeu? A gente isolou um pouco. E aí tento minhas roupas... Se eu usar uma roupa, sair de casa, eu volto, essa roupa eu já não uso mais. Eu troco de roupa e tomo banho uma, duas, três, várias vezes por dia. Com a intenção de diminuir carga viral. Porque isso é uma coisa. É até interessante que o coronavírus veio ensinar e ao mesmo tempo mostrar algumas coisas para a maioria das pessoas. Porque a gente tem que se higienizar. A pandemia também exigiu mais dedicação, horas de trabalho e esforço desses incansáveis. Exigindo o melhor desses médicos que responderam com mais empenho. Hoje as coisas estão, teoricamente, um pouco mais calmas. Embora tenhamos uma chance de uma segunda onda aí nos próximos meses. Tivemos um aumento do número de óbvios em 32% aqui no Piauí. E isso nos assente de um alerta novamente, né? Vamos tomar cuidado. Mas assim, no início foi bem desesperador. Hoje estamos mais tranquilos, assim, teoricamente e cientificamente falando. Parabéns antecipado aí para todos os profissionais da medicina, os profissionais médicos. Deste sábado, duas campanhas de imunização muito importantes vão ser realizadas em Teresina. Uma é a multivacinal, voltada tanto para crianças quanto para adultos. E a outra é a vacinação contra a raiva para cães e gatos. Quem tem cães e gatos em casa e mora na zona sul e sudeste de Teresina deve comparecer a um dos 135 postos de vacinação para imunizar os animais contra a raiva. Uma zoonose que pode ser transmitida ao homem, mas que Teresina não registra casos da doença em humanos desde 1986. Na cidade de Teresina, nós temos uma série histórica com boa cobertura vacinal, acima de 90%. O que isso representa uma proteção tanto para os animais como também para a população. O último caso de raiva humana que aconteceu em Teresina foi em 1986. Então isso é um resultado que tem como uma ação de prevenção e de vigilância que a fundação realiza no município de Teresina. Trata-se de uma zoonose transmitida por um vírus e acomete todos os animais domésticos e mamíferos. Então, todo ser vivo que mama, ele pode ser acometido como também transmitir o vírus da raiva. Já a campanha multivacinal é dedicada às crianças e adultos que estão em falta com alguma das vacinas. Se você está com seu cartão atrasado, criança, adulto jovem, que você procure a unidade de saúde. Nós teremos agora, dia 17 de outubro, o dia D. É o dia que a gente envolve o Brasil inteiro, com todas as unidades de saúde abertas, para que você possa procurar o serviço de saúde e colocar seu cartão em dias. É muito importante. Em todos os pontos de vacinação, as autoridades reforçam o pedido à população para que evitem as aglomerações e observem todos os cuidados para prevenir o contágio pelo novo coronavírus. Estamos ainda em um momento de pandemia, coronavírus, covid-19, ela não acabou. Então, vamos evitar aglomerações, vamos manter distanciamento social, para que a gente também, ao fazer a prevenção com as vacinas, a gente também faça a prevenção do coronavírus com os métodos que nós temos, que são eles, uso de máscara, distanciamento social, limpeza das mãos, etiqueta respiratória. Isso é muito importante para que a gente possa controlar este vírus, principalmente nesse momento em que o estado do Piauí mostra uma alteração nos seus números, tanto de casos confirmados como de óbitos. Gostaria de ressaltar, tanto a necessidade dos cuidados em relação ao covid, distanciamento, uso obrigatório de máscara, como também em relação ao manejo, ao transporte desses animais aos postos de vacinação, que sejam levados por pessoas que possam conter esses animais, que esses animais sejam transportados, de preferência, principalmente animal sedentário, animal gestante, que seja levado num horário menos quente e também de uma forma mais confortável. O governo do Piauí, considerando a necessidade de manter o isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, decretou ponto facultativo nas repartições públicas para a próxima segunda-feira, 19 de outubro, dia do Piauí. A data foi antecipada para 15 de maio como parte de medidas para evitar a propagação da pandemia do novo coronavírus. A primeira aula de um curso de formação em Justiça Restaurativa será hoje, às 3 horas da tarde, de forma online. Quem explica os detalhes é o advogado e ministrante do curso, do curso Rogério Almeida Rodrigues. A Ode dos Advogados do Brasil, juntamente com a Escola Superior de Advocacia, a ESA, ela tem um papel social importante na qualificação profissional dos advogados. E também, essa qualificação também pode se estender à sociedade. Nesse sentido, a Comissão de Justiça Restaurativa e Direitos Sistêmicos da OAB elaborou esse curso de Justiça Restaurativa. Para que serve esse curso? Para qualquer profissional, incluindo os advogados, mediadores, outros profissionais que lidam com relacionamentos humanos, para que eles possam ter uma nova visão sobre o que é o conflito e como tratar esse conflito. E esse curso de Justiça Restaurativa vai proporcionar ao profissional as habilidades emocionais e a qualificação necessária para ele poder trabalhar nesse ciclo de diálogo. E aí eu convido a todos vocês que estão assistindo à TV Assembleia agora, para que vocês possam participar. Você pode entrar no link da OAB, no site da OAB e a inscrição está aberta. O link já está disponível para qualquer pessoa assistir essa aula aberta. Quem vai dar a aula não é nada mais simplesmente do que o doutor Fabiano Aldoni, um advogado que é pesquisador há muito tempo da Justiça Restaurativa. E ele defende a Justiça Restaurativa Diferenciada e Integral. Então, convido vocês a assistirem a essa aula. O doutor Fabiano Aldoni irá lançar esse livro, Justiça Restaurativa Diferenciada e Integral. Irá lançar também o outro livro, Justiça Atópica, ele vai fazer um sorteio para os alunos. E o curso. O curso vai se iniciar quando a turma for formada. Quando nós tivermos a quantidade mínima necessária para que os alunos participem, nós iremos iniciar. O curso é presencial online para esse ano de 2020, por conta da pandemia. E a seguir, os efeitos da pandemia começam a ser sentidos com a falta de alguns produtos no comércio. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalef.oficial. E nosso canal no YouTube, Legislativo Pico. tvassembleia.org. É o que liga. Hoje é comemorado mundialmente o dia da alimentação. Data que reflete a importância de comer bem para a manutenção da saúde. O repórter André dos Santos foi conhecer de perto quem optou pela alimentação saudável como um estilo de vida. Michelle e C. Gefredo formam um casal muito antenado com a saúde. Foram anos e anos dedicados a construir hábitos e escolhas saudáveis na alimentação. E para Michelle, tudo começou quando ela decidiu abandonar o consumo de refrigerantes. Meu estilo de vida saudável começou em 98, quando eu fazia faculdade de direito e eu jantava na faculdade. E aí eu comecei a me perceber, eu disse, caramba, não vou jantar refrigerante. Não vou jantar refrigerante, tem a opção do suco. Aí passei a substituir, né? E fui ver os malefícios que o refrigerante fazia para a saúde. Eu disse, eu não vou mais tomar isso. Então eu retirei, não tomava nem diet, nem light, nem zero, nem fantaúva laranja, nada. De uma vez. Eu tirei de uma vez. E passei a tomar o suco. Eu jantava na faculdade, tomava o suco com um sanduíche natural na época, que nem era tão natural assim, mas enfim. E aí fui para a academia. Foi meu segundo hábito saudável, vou fazer uma atividade física. Foi para uma questão estética. Só que aquilo me fazia tão bem, tão bem, um bem-estar mesmo, uma disposição, uma energia. E eu disse, caramba, que massa. Antes mesmo de conhecer Michele, Sigefredo também já cultivava um estilo de vida mais saudável. E das experiências da própria vida, ele extraiu uma lição valiosa de cuidado com a alimentação. Meu pai era uma pessoa que gostava muito de açúcar. Meu pai teve sobrepeso praticamente a vida toda. Meu pai era uma figura engraçada, que assim, ele passava o dia de regime, mas à noite, na hora começava a novela, ele era muito noveleiro. Minha mãe dizia, a cada plim-plim era uma visita à geladeira. E meu pai gostava muito de açúcar. E aí, ele teve depressão durante oito anos e meu pai cometeu suicídio. Então, isso em 1998. Então, naquela época, isso me marcou muito. E eu passei a ter um outro olhar para a questão da saúde. Eu não gosto de doces, eu não tenho relação emocional com a comida. Então, o meu perfil, tanto biológico quanto o meu mindset, nunca foi de me desfavorecer em relação, por exemplo, aos atos alimentares. Esse bem-estar que o casal sente é reflexo da compreensão de que o processo da alimentação é mais do que apenas comer quando a fome bate. É nutrir o corpo e preveni-lo de futuros problemas no funcionamento. Você priorizar esse ato de nutrir-se, de fazer escolhas alimentares no quais esses alimentos que você vai comer pelo menos maior parte do seu tempo lhe forneçam um valor nutricional adequado. Porque, como eu disse anteriormente, esses nutrientes, eles têm um papel fundamental no nosso organismo. Eles têm um papel importante no nosso metabolismo, no funcionamento dos nossos órgãos. E aí, por isso, uma alimentação saudável, ela tem que fornecer os nutrientes suficientes para que nosso corpo funcione bem. Além da prática regular de atividades físicas, quem quer ter novos hábitos saudáveis de vida não pode descuidar da alimentação e deve ir substituindo, aos poucos, as comidas ultraprocessadas e enlatadas pelos alimentos mais frescos e naturais. A base de uma alimentação saudável, como a gente sabe, é a base de vegetais e frutas. O Ministério da Saúde tem uma caderneta que orienta essa alimentação saudável e recomendado é que a gente consuma pelo menos 400 gramas de frutas e vegetais no dia. Isso incluiria aí umas duas porções de fruta e pelo menos duas porções de 100 gramas de vegetais. O conhecimento adquirido pela Michele sobre os bons hábitos de saúde foi tanto que ela e o marido decidiram criar uma rede social para divulgar gratuitamente informações sobre alimentação saudável. A gente fez uma viagem para São Paulo há dois anos, um ano e pouquinho, e a gente só visitou restaurantes saudáveis. A gente viu o boom do estilo de vida saudável, que é um movimento que não volta mais. A gente voltou para a Terezinha e decidiu colocar alguma coisa para ajudar as pessoas. E vamos fazer o quê? Vamos botar o Instagram. Aí a gente conversou com a Dra. Laísa, com outras amigas nossas que cozinhavam saudáveis, que tinham estilo de vida saudável também. Gente, vamos colocar o Instagram. O Jeffrey pensou no nome, Panelinha do Bem, foi ele que pensou. Porque quando a gente se faz bem, o nosso corpo vem automaticamente, tudo vem. Quando a gente pensa no alimento, pensando em saúde, atividade física, pensando em saúde, tudo isso é um bem que a gente junta, somatiza, pensamentos positivos, uma energia positiva. E aí a gente tem o nosso bem maior que é saúde. Então a gente pensou em botar o Instagram. E o Instagram foi tomando uma proporção, foi crescendo, crescendo tem um ano e pouquinho. E tem vários profissionais que a gente acredita que a gente tem a mesma linha do que é saúde, que a gente convida para lives, que a gente quer passar a maior quantidade de informação, de qualidade de conteúdo possível. Para quem está querendo mudar de hábito, ter hábitos mais saudáveis, eu diria que, assim, não existe felicidade sem saúde. Não tem como você ser feliz se você não tiver saúde. E a gente veio para cá para ser feliz. A falta de matéria-prima tem causado desabastecimento de vários produtos, seja no comércio ou na construção civil. Esse é um dos efeitos da pandemia que refletem também na alta dos preços. O que deixa um lojista feliz é clientes comprando. Mas o que fazer quando falta o produto? Um dos efeitos negativos da pandemia na economia mundial tem sido as cadeias produtivas reduzidas ou suspensas. Esse lojista sabe bem essa situação. No retorno das atividades econômicas, não conseguia renovar os seus estoques. Houve a necessidade de repor algumas coisas. E infelizmente, realmente está faltando matéria-prima. para vários setores, vários setores. E a nossa perspectiva para a final de ano é que, infelizmente, realmente falte produtos, falte alguns produtos devido à falta de matéria-prima. E que possamos alcançar, pelo menos, alguns objetivos em relação a vendas. Mas passamos um momento agora que as indústrias também não se prepararam, nunca passamos por isso. Então, a criatividade vai ser o nome-chave para o final de ano em relação a vendas. Segundo o IBGE, sete a cada dez empresas estão tendo dificuldades para adquirir produtos e, principalmente, a matéria-prima. Essa pesquisa revelou que a indústria e o comércio são os que mais sofrem, e, principalmente, a construção civil. O comércio é o ramo que encontra maior diversidade na obtenção de mercadorias. Na média, 46,8% dos estabelecimentos apontam contratempo no acesso aos fornecedores. E apenas 7,3% disseram ao contrário. Um dos fatores que contribuíram para este cenário foi a incerteza da recuperação. O governo, liberando as ajudas que ele concedeu desde abril em diante, isso realmente deu uma força muito grande no mercado. Porque muita gente ficou desempregada, muito biscateiro, que fazia o seu dia a dia ali tentando vender alguma coisa e vendia. Isso não existiu. Mas a ajuda do governo federal realmente trouxe um aumento na demanda que está provocando isso. Então, a expectativa, como o governo está continuando até dezembro a fazer esses pagamentos, vai continuar tendo uma demanda muito forte até dezembro. E vai se comprar o que se puder encontrar. Porque as indústrias, até faltam poucos meses para o final do ano, elas não vão ter como encontrar alternativas para o seu abastecimento. A pandemia causou vários problemas na economia brasileira que já se encontrava em um estado de recessão econômica. Ela agrava o problema pelo lado da demanda com a perda de renda dos trabalhadores que, por sorte, receberam o incentivo do auxílio emergencial que foi imposto pelo Congresso ao Executivo, o que impediu uma queda mais brusca do PIB. Mas uma coisa que tem sido esquecida é a questão da oferta. A falta de incentivo, principalmente para as menores empresas, pequenas e microempresas, vai levar a falências de empresas e redução da capacidade produtiva da economia. Reflexo que o pequeno comerciante sentiu e tem que repassar esse aumento do preço aos produtos para seus consumidores. Então está bastante caro a carne. Não tem como segurar o preço. A gente tem que repassar mesmo o preço um pouco aumentado, né? Devido ao aumento também dos produtos que a gente pega, né? Está muito alto os preços e as pessoas estão sem dinheiro para estar comprando isso daí, até porque dinheiro, né? Está muito difícil mesmo. A falta de incentivo, principalmente para as menores empresas, pequenas e microempresas, vai levar a falências de empresas e redução da capacidade produtiva da economia. Por outro lado, os setores da indústria de transformação, a pandemia provocou uma ampla destruição de cadeias produtivas, o que significa também redução de oferta e escassez de produtos. Em meio ao cenário econômico atual, todos são unânimes. É preciso ser otimista e apostar na força de reação. A gente acredita muito no livre mercado, a gente acredita que as coisas vão encontrar seu caminho, seu rumo. O importante é que está havendo uma circulação bastante importante de recursos no mercado e o comércio está conseguindo vendas boas para tentar recuperar todo o prejuízo que foi causado pela pandemia. Esperamos que, como geralmente o primeiro trimestre é um período fraco em venda, a demanda cai bastante e as indústrias já têm uma noção das faltas que aconteceram, então o mercado vai começar, a partir de março e diante, a se regularizar. Mas até lá vai haver esse descompasso de oferta e procura. Agora vamos falar de esporte. Ontem no estádio Albertão, o Fluminense de Teresina enfrentou o Oerense pelo campeonato piauiense da Série B. Com a vitória, o Tricolor começa a sentir o gostinho de subir para a primeira divisão. Na quarta rodada do Piauiense da Série B, o Fluminense do Piauí reencontrou seu primeiro adversário do campeonato. O Oerense, logo na primeira partida, acabou sendo goleado pelo Tricolor em casa. Em Teresina, queria fazer diferente. E começou bem, e foi assim até o fim do primeiro tempo. Levando mais periga ao Fluminense, o time de Oeiras partiu para o ataque e criava mais chances na partida. Aos quatro, Juan tenta logo de cabeça. Nesse outro lance, o goleiro Flávio Henrique teve que se esticar para pegar esse chute do Paulo César. Já o Tricolor ia tentando se defender dos ataques do Oerense. Mas olha esse lance. Numa jogada feroz, o Oerense sobe com Rony, mas Flávio Henrique estava esperto e tira a chance do primeiro gol do adversário. No contra-ataque do Flu, Rony faz falta em Fabinho e leva o amarelo. Na cobrança de falta, a bola para na barreira montada pela zaga. Melhor em campo, o Oerense dava trabalho para Flávio Henrique. Ainda teve gente da comissão do Flu que estava reclamando e o juiz mandou logo embora. O Tricolor ainda bateu essa falta, mas o Jailson tirou de perto. Fim do primeiro tempo, 0x0 no placar. Volta do intervalo e o Tricolor voltou diferente de como começou o primeiro tempo. Afinal, vencendo o Oerense, já garantia antecipadamente o acesso à Série A do próximo ano. E já abrindo vantagem, depois dessa cobrança de falta, o zagueiro Gilmar Bahia sobe mais alto e marca o primeiro, abrindo o placar no segundo tempo. E logo depois, Bismarck rouba a bola na zaga para marcar o segundo. Quer dizer, para quase marcar. Sozinho com o goleiro, o camisa 10 resolve mandar para fora. É, rapaz, difícil de acreditar. Mas, bola para frente. O Oerense partiu para cima para tentar virar a situação, mas estava difícil. O Fluminense, bem melhor em campo, tentava o segundo gol. Aqui, o Rafael arrisca o chute, mas sem destino certo. A zaga do Oerense ainda salvou nesse ataque do Flu, que por pouco não saiu o segundo. E já no finalzinho, para garantir a vaga na elite do futebol piauiense, Bismarck sobe para fazer o segundo do Tricolor. 2 a 0 para o Flu. Agora, o Oerense vai disputar com o Tiradentes, quem fica com a segunda vaga. Está aí, emocionante aí a Série B do Campeonato Piauiense de Futebol. E não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Instagram, no endereço TV Assembleia PI, YouTube Legislativo PI e o Facebook TVALEP.Oficial. O Bom Dia Assembleia fica por aqui. Um ótimo final de semana. Bom dia, volta na segunda. Tchau.